Climão confirmado na final do BBB 24 E vai ser entre quem, hein? Já te conto polêmica dentro da casa Davi, treta, e nós vamos comentar com o que? Olha, foi uma discussão feia ali com a Isabelle E tem mentira no meio Enquete assusta Climão na final confirmado E tudo isso com a sua participação Então já vai deixando o seu like Depois da vinheta Bora comentar com todos os detalhes pra você Vamos lá Oi meus amores, chegando ao vivo com o Bora Comentar Giro das três pra você que tropeçou E caiu aqui no canal, seja muito bem-vindo A gente já tá ao vivo Cadê a galera do meu chat aí, hein? Cadê a galera do chat? Tivemos um imprevisto técnico aí Olha, do nada Fabián Dieguinho Você tá namorando o Dantas Absolutamente do nada De onde você tirou essa informação? Agora eu fico em dúvida Já tá espalhando que eu tô ficando com o Dantas? O Dantinhas do Twitter? Me conta Que eu quero saber Bom Seguinte Galera, se vocês já deixaram o like Ótimo Se você ainda não deixou Por favor, vamos de like Tá? Tropa do like aí Vamos deixando o like aí Por favor Não esqueçam não, tá bom? É... É o seguinte, meus amores Eu já quero trazer pra você aqui As últimas notícias Antes da gente mostrar as enquetes Porque tem muita coisa acontecendo E aí vamos começar com o Davi, né? Mais cedo O Davi contou que sua maior meta Dele é estudar muito Até mesmo fora do Brasil, tá? Em uma das maiores universidades de medicina, disse ele E aí ele disse o seguinte Vamos... Vou conseguir ser o Doutor Davi Independente do que acontecer Das barreiras que surgirem Eu vou conseguir me formar doutor Vou virar médico Doutor Davi Vou dar orgulho pra minha mãe Não sou mais vendedor de água Não desmerecendo Mas estudei Me formei E me tornei doutor Começar a operar Ter meu consultório Estudar até uns 50 anos de idade Abrir uma clínica Clínicas Brito Se Deus quiser Quero ser médico cirurgião Minha maior meta É salvar vidas Conhecimento É uma coisa Que ninguém tira da gente Olha aí Davi já fazendo planos Pra quando ele deixar o programa, né? Diferente de muitos Davi não quer ficar carreira artística Ele quer mesmo A carreira de médico Bem bacana Essa opção que o Davi tem aí, né? Bom, aí meus amores Vamos passar por mais informações aí também Do que está acontecendo aqui fora Tadeu Schmidt é criticado por discurso para Mateus no BBB 24 Pois é, vocês acreditam que teve gente que achou ruim o discurso que ele fez pro rapaz? Pois bem, vamos explicar melhor essa história pra você agora Olha só, gente À frente do BBB, né? O Tadeu virou alvo de críticas e reprovações nessa segunda O motivo? As falas dele sobre genética e pureza durante o discurso direcionado ao gaúcho Mateus na atual temporada Em dado momento da atração, o jornalista disse que Abre aspas Grande parte dos espectadores comparou o discurso com a eugenia nazi... É, não vou falar essa palavra, né? Defendida pelo... Enfim Discurso nojento Declarou um usuário do X Antigo Twitter ali, né? E aí Muita gente fez essa comparação aí, né? E enfim Eu não vou entrar nesse mérito não Bom, e aí Só pra você ter uma ideia Os comentários aí que o pessoal tava fazendo sobre esse discurso, né? Mateus Agostin Bom dia a todos Ainda pensando nesse discurso do apresentador Milhares de vezes Mais problemático Que a fala de qualquer participante Agravante que alguém deve ter feito a revisão E isso passou Disse ali o Mateus Agostin, né? Comentando nas redes sociais Outra pessoa que também comentou Foi o Eric Henry Tadeu foi mirar no discurso de Mateus E acertou na tatatá Tô chocado com o jornalista do nível dele Não se tocou Que isso abriria essa margem pra interpretação, né? Enfim Vários temas polêmicos aí Fabiane Costas Ouvi só agora o discurso do Tadeu No último paredão É sério que o Tadeu relacionou bondade com genética? Isso em 1800 e pouco Tinha outro nome Lamentável, tá? Até a publicação desse texto O apresentador não havia se pronunciado Em relação à polêmica O jornalista era âncora do Fantástico, né? E ele assumiu o comando do BBB em 2022 Como traz aí a informação do texto, tá? O que vocês acharam do discurso? Ó, a Lucy Leide Inácio Falou que o discurso foi horrível mesmo Ficou muito feio Pareceu que até o Mateus percebeu na hora Então, é um discurso que, tipo assim Diz que a genética do Mateus É como se a genética do Mateus fosse melhor Do que a nossa A genética de qualquer outra participante, né? A parte de falar assim Ah, ele é incapaz de fazer algo ruim Lá, lá, lá É Ficou mal posto mesmo É verdade Eu não gostei mesmo não Tá bom? Bom Seguinte Vamos gerar informação, meus amores? Vamos gerar? Daqui a pouco tem enquete Os finalistas terão que fazer registros Do penúltimo dia na casa mais vijada do Brasil Parece que um telefone, né? Uma câmera lá, olha Registro de finais Essa câmera é pra que cada um de vocês Faça registro das memórias e experiências Que vocês viveram aí Mostre em seus cantinhos favoritos Na casa do BBB Qual o seu cômodo preferido Qual o seu momento inesquecível Nessa estadia de 99 dias E mais uma surpresa Os quartos Que já estavam fechados Serão abertos para uma última visita Divirtam-se Disse A produção aí no comunicado Com essa imagem, né? Veio aí Gnomo foi Novamente reaberto, né? Mateus disse que nunca dormiu ali Pois é onde seus adversários dormiam E o Mateus Aqui é muito bonito Mas eu nunca dormi aqui Aqui dormiu nossos adversários de jogo Pessoas incríveis Que passaram por aqui Disse ali O Davi Certo? Pois bem Ainda girando a informação Davi e Isabelle Ah tá E aqui vem a discussão Que aconteceu entre Davi e Isabelle Eles discutiram sobre jogar em grupos Davi aponta que assim como Isabelle Entrou naturalmente no Fadas Poderia ter entrado no Gnomos também Por causa do Vinicius A participante rebateu E disse que Lá não era possível Pois tinha muitos alvos ali E deixou isso claro Para o brother Foi aí que a discussão entre eles Começou a crescer Davi afirma que o jogo de Isabelle Ele pode ter sido unilateral Durante todo o jogo Mas teve situações e momentos Que a participante Teve um desvio E jogou com o coletivo Como quando votou em Fernanda Para salvar o Marcos E a Isabelle discordou Pois não existiu esse movimento De todos votarem juntos Como um grupo Mas sim A Manauara decidiu Por ela mesma Votar em Fernanda Pois ouviu Marcos Dizendo para Yasmin e Vanessa Que estava em risco De ir para o paredão E votaria em Fernanda A participante aponta Que apenas no final Se juntou ao Fadas Como grupo oficial Ali E aí O desentendimento Entre eles Foi crescendo A ponto do Matheus Ficar assistindo Os dois baterem boca Ali E aí O Davi e Isabelle Se desentenderam A relembrarem os votos E aí O Davi Vira para ele E fala bem assim Mas você jogou com o coletivo O Baiano conta Que em dado momento Da temporada Ele achou que Isabelle Iria começar a jogar Com os Gnomos Ele ainda Mencionou ali Que ela Votava coletivamente Em alguns paredões E em outros não Como quando Ela votou na Fernanda Para poder salvar o Marcos Aí O Davi vira e fala assim Isabelle Vou te explicar Eu jogo sozinho Por exemplo Poxa Hoje meu voto é no Matheus Independente se a casa Hoje for na Fernanda Por mais que o Marcos Seja meu amigo Meu voto hoje é no Matheus Meu jogo é unilateral Você jogou unilateral Você jogou sozinho Algumas vezes Mas em algumas vezes no jogo Para defender um amigo Você votou em pessoas Que não eram seu alvo Então Você jogou coletivamente Mas Você jogou com o coletivo Porque a Fernanda Recebeu 10 votos Na metade do jogo Você também jogou Com o nosso grupo Com o grupo Matheus Alane Eu e Bia E a Isabelle Mas eu sempre falei isso Davi E o Davi Não é dizer assim A Isabelle Não foi sempre Aí o Davi Só estou te explicando Não foi sempre Meu jogo é unilateral Gente Essa discussão vai dar onde? Aí o desentendimento Entre eles seguiu Davi para a Isabelle Você falar que jogou Unilateral Você jogou Mas você se torna Uma jogadora adaptável De voto No meu ponto de vista Para se caso Alguma pessoa precisar Você poder ajudar Então Isso faz com que Você jogue coletivamente A Isabelle É claro Mas a questão Da predisposição Você falou dos Gnomos Então eu estou tentando Explicar Aí o Davi Então tipo assim A situação do Gnomos Isabelle Entenda Eu te entendo Eu já entendi Que você não queria jogar Com eles Porque divergia opiniões Com o Vinicius E lá tinha muitos alvos seus Mas por você votar Um exemplo Votei na Fernanda Para salvar o Marcos Eu jogo coletivo Se você tem jogo unilateral E volta E vota na Fernanda Para salvar o Marcos Você também joga coletivo Gente, para que Ficar falando disso Nessa altura do campeonato É Chato, né Chato Essa é a parte do Davi Que eu falo para vocês Nossa senhora Eu se eu tivesse Com o Davi Eu estava ferrado Ferrado Ter paciência não Não para essas discussões Não Discussão de quinta série Não Não dá Nessa altura do campeonato Não dá, né O que você ganha Tendo razão Na discussão como essa Pega pistache E bora comentar O que seria Eu gênero Não entendi nada Não vi nada de maldade Será que porque Sou um anjo De verdade Beijocas amores Beijocas Monserrat Beijo meu amor Alguém falou Dieguinho virginiano É assim mesmo Pois é Mas o Davi Às vezes quer ter razão Em umas discussões Que olha Não tem necessidade Nessa altura do campeonato Discutir por causa de voto Coisa antiga Que já passou Não dá Beijo Monserrat Obrigado Davi é virginiano nato Um chato Ele é virginiano mesmo, gente? Isso não está explicado E gente Falar que o Davi é chato Não significa falar Que o Davi não vai ser campeão, tá Saiba eu interpretar Davi é chato, cara Davi é chato E ele mesmo sabe disso Ele já falou disso Um sincero, eu acho Uma vez Alguém já falou isso dele Ele falou é verdade Enfim Olha, sobre a história do Matheus Eu não vou voltar nessa história não Porque tem a ver com o discurso do Tadeu, tá E tem questões complicadas Que eu não vou mencionar aqui nessa live não, tá Até porque acho que a... Né A gente... Enfim Eu falo isso no privado pra Isabela Porque tem coisa que a gente não pode nem citar aqui Né Enfim Por causa da plataforma Mas olha só, gente A grande final do BBB 24 Será celebrada de forma diferente E aí nós vamos agora te explicar Como é que vai ser Não vai ter banda, tá Não vai ter show Como tradicionalmente a gente tá acostumado A noite da final do BBB 24 Ficará ainda mais especial Com a presença de 23 brothers e participantes Que já deixaram a disputa E que contribuíram com suas respectivas histórias Para tornar única esta edição Pela primeira vez O elenco formado pelos ex-participantes Estará bem pertinho dos finalistas Assistindo de arquibancada No jardim da casa Aos grandes marcos da temporada E ao anúncio do vencedor do prêmio milionário Já na parte interna Os três finalistas Davi, Isabela e Matheus Assumirão também A posição de espectadores E acompanharão a festa Pela tela da sala Enquanto aguardam o resultado Da votação popular Que consagrará o campeão Mas a comemoração Não para na casa Em três grandes telões No gramado O programa vai mostrar O clima das torcidas Nas cidades dos finalistas Em links ao vivo Com repórteres locais Ou seja Na Bahia No Amazonas Manaus E no Alegrete No Rio Grande do Sul Bom Também foi liberado Um churrasco ali Surpresa Para os participantes Os finalistas do BBB Bom E agora temos Uma informação Urgente Sabe quem foi confirmada Na grande final Do BBB 24 Ela mesma Assumida Vanessa Camargo Pois é A Globo confirmou A moça E também Vanessa Lopes Na final do programa Inclusive A própria Vanessa Camargo Já está no Rio de Janeiro Para essa participação Na final Que acontece amanhã Tá bom Segundo o site Notícias da TV Vanessa Camargo E Vanessa Lopes Estarão na final Do BBB Nesta terça-feira A participação Delas porém Vai contra uma regra Interna Da própria emissora Que em temporadas Anteriores Já vetou alguns Jogadores expulsos Ou desistentes Do reality Elas se unirão Aos 21 confinados Que passaram Pelo programa Mas aí existe Uma diferença Quem foi Quem desistiu Antigamente E os outros Estão anônimos Anônimos Agora quando se trata De convidadas Como é o caso Das duas Aí a coisa muda A participante De audiência A líder de audiência No caso A Globo Confirmou a presença Do elenco Completo Em um comunicado Enviado à imprensa Nesta segunda Vanessa teria criado Um passe Com a emissora E quase Desistido Do convite Para o fim Do BBB 24 A cantora Estava chateada Pelo tratamento Dado a ela Após sua expulsão E se queixou Também Da edição Da entrevista Feita ao Fantástico O elenco No entanto Não terá contato Com os três Sobreviventes Da edição Eles assistirão O programa Numa arquibancada No jardim Enquanto Mateus Isabela e Davi Continuam dentro Da casa Os finalistas Só poderão Se unir Os participantes Depois do resultado Informa o site Então Não vai ter Aquele climão Do Davi Olhando para a cara Da Vanessa Não Em três grandes telões No gramado O programa Ainda vai mostrar O clima Das torcidas Nas cidades Dos finalistas Como já mencionei Com transmissões Na Bahia Amazonas E no Rio Grande do Sul Tadeu Schmidt Vai estar No gramado Da casa Com os brothers Chego ao fim Da minha terceira Temporada Do BBB Cheio de gratidão Disse o Tadeu É um privilégio Ter tido a oportunidade De comandar Um programa Tão especial De conhecer E trocar Com essas pessoas Que foram assunto Em todo o país Durante 100 dias Cada um Com a sua característica Fez o BBB24 Uma edição histórica Eu Me diverti demais Com vários momentos Deles na casa E até me aventurei A dublar alguns Agradeço também A toda a equipe Do programa Sempre tão parceiro E competente Que joga junto Para entregar Esse entretenimento Para o público Que venha A noite final Disse ali O Tadeu Na nota também Enviada A imprensa Pela dona Globo E aí A própria Vanessa Ela já mudou Ela já mudou O visual dela Olha aí A Paola Debochada Publicou imagens O que seria O visual da Vanessa Agora está loira Para a final do BBB A gente vai ver ela Mais ou menos Com esses cachos Mais ou menos não A gente vai ver ela Com esses cachos Mais loiros Certo Bom Então Quero saber de vocês O que vocês acham Que vai ser Essa final Com Vanessa Camargo Lá na casa Comenta muito Porque eu quero saber Sua opinião Tá bom E vai me dizendo aí Se você está votando Quem você quer que ganhe Matheus Alegrete Isabelle Ou O Davizão Olha Isabelle Inclusive acabou De atingir a marca De 4 milhões De seguidores Nas redes sociais Olha aí Coisa boa Quem aí Está seguindo a moça Acabou de bater 4 milhões De seguidores Não é uma marca grande Aí se parar Para pensar Bastante seguidor Para ela Bom Chegou um superchat Aqui da Monterra Monterra mandou mais um Vamos ver o que ela tem Dizendo ó Quero saber agora O que que é O Monserrat O que que acontece Isso é uma questão De 1800 E vovô Almosin E tal E é uma questão Complicada Que envolve Eu vou ter que escrever Na tela Viu Monserrat Eu não vou falar Essa palavra aqui Porque a plataforma Ela limita a entrega Desse tipo de coisa Tá Envolve isso aqui Tá aqui Eu não vou falar Sobre isso Tá Monserrat Você dá um google aí Vai pesquisar aí Mulher Para de fazer fofoca Um pouquinho aí Falar mal De Milagem Nogueira E vai fazer um Dá um google aí Pra você saber O que que é isso Entendeu Nem era pra gente Tá falando sobre esse assunto Mas enfim Tava aqui no roteiro A gente falou Do trampo Do trampo O que Do trampo Do Opa Quer ser Dá pra explicar Por favor Não saboneta Viu De verdade Não entendi nada Que você escreveu Gente Mais informações Alane Que ainda Que ainda vou fazer parte Agora tá 1 a 1 1 a 1 Monserrat 1 a 1 1 a 1 Rita dos Anjos Amo vocês Ju Beijo Rita Tempo do Opa O que que é tempo do Opa Alguém sabe dizer o que é tempo do Opa É tempo de coisa antiga Não sei o que que é tempo do Opa Isabela Segura a onda aí Segura a onda aí Já 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 eu vejo Já já eu vejo Sem pressa Sem pressa Ó Preciso do seu like Tá Preciso do seu like Já já A gente A gente A gente Gira aí pelas enquetes Tá Mas antes Eu quero trazer aqui Uma Uma postagem Que eu fiz nas redes sociais Que viralizou Em 17 mil Eu sabia que ia viralizar Porque Eu Fiquei muito feliz Quando eu vi Essa Essa Esse vídeo Porque cara É Às vezes Quando a gente A gente quer crítico de televisão Comentarista de reality show Quando a gente bate o olho E vê algumas coisas na internet A gente começa a entender O alcance Isso não entrou no roteiro Isabela? Oi Isabela Eu vou Eu vou colocar aqui Pra galera então Só um instantinho galera Vou botar aqui Seguinte Ontem Aproveitando aqui a deixa Que a gente tá falando Disso aqui agora Ontem Nós tivemos a Alane Lá na casa Certo? E aí Veja só Deixa eu até guardar aqui Número isso aqui Número 20 Tá Olha só Seguinte meus amores Presta muita atenção No que eu vou falar aqui agora Tá? Durante o bate-papo Com Eliminado Alane Ela Ganhou 30 segundos Pra fazer uma Propaganda dela ali Né? E gente Ela começou com aquela voz doce E terminou com aquela voz Mostrando O potencial De atriz Que essa menina tem E aí Eu assisti o vídeo Que tem 30 segundos Postei lá nas minhas redes sociais No Twitter Esse vídeo viralizou Já tem 17 mil curtidas E aí Eu coloquei assim Com esse vídeo Alane ganhou um contrato Com a Glo Sem dúvidas Ela fará muito sucesso Na emissora Queria muito que vocês Fossem lá no meu Instagram No meu Twitter Assistir esse vídeo Cadê meu Twitter? Aqui ó Só pesquisar Dieguinho Bota pra assistir Por quê? Porque eu nunca vi Uma menina Falar tão bem Da maneira como ela falou E não gaguejar Da maneira como ela não gaguejou Né? E ela sai Daquela voz Toce Pra aquela voz Assim Aquela coisa Que ela fez Indo da casa Então assim Um talento gigante E o Central Reality Publicou Uma mensagem Que a Alane Mandou para o perfil Da TV Globo Em 2019 Portanto ela tinha Vinte e poucos anos Vinte e dois Vinte e um anos De idade Sei lá E aí gente É Ela escreveu Sei que ainda Vou fazer parte De tudo isso Dois de março De 2019 E agora Ela tá conquistando Esse espaço Que bacana Né? Que bacana Eu acho que ela tem Todo sucesso Quando eu vi o vídeo Eu falei Bom Isso aqui É o vídeo Teste Pra ela entrar na Globo Né? E ela vai fazer Muito sucesso Sabe a Grazi Massafera Que fez muito sucesso Foi uma ex-BBB Que virou atriz Uma das grandes atrizes Da TV brasileira Hoje Isso deve acontecer Com a Alane também Tá? Senti muito Essa vibe Essa energia dela Nesse momento Quando eu assisti Esse vídeo aí Se vocês assistiram Esse vídeo E sabem do que eu tô falando Já aproveita Pra comentar aqui Com mim Tá bom? Se inscreva no canal Também aí Se tiver assistido Pelo canal de cortes Tá legal? Muito bem Olha Vamos passar pelas enquetes Aí gente Vamos passar pelas enquetes Parece que tem informação urgente E já já eu trago pra vocês Mas atenção Vamos de giro de enquetes Agora é a hora De vocês comentarem muito Comenta muito Comenta sem parar Porque a hora é agora A hora é agora Comenta aí galera Masseta os comentários Bom Opa É um cumprimento O pessoal tá falando Opa É um cumprimento Tá bom Então vamos lá gente Atenção Vamos lá Já já a gente volta na treta Já a gente volta na treta Do Davi Com a Isabelle Fica comigo Fica comigo Vamos lá Atenção Giro de enquete Já mostra quem vai ganhar O BBB É o Davizão Olha lá Segundo notícias da TV Ele tá ganhando Com 65,19% O Matheus Alegrete Tá ali com 29,20% E a Isabelle Nogueira Com 5,61% Essa enquete É a enquete atualizada Do Notícias da TV Ok? Vai deixando seu like Vamos agora Pra mais uma enquete Essa agora Que aparece É a enquete do UOL Nós temos Davi Campeão Com 63,42% Dos votos Seguido do Matheus Com 24,66% E a Isabelle Com 11,92% Mais uma enquete Agora Enquete da quem? Olha lá Davi ganhando Com 70,28% Matheus em segundo Com 25,75% E a Isabelle Com 3,97% Enquete também Do Google Oys Feito nas redes sociais Aponta que O Matheus Pode ganhar o programa Olha a polêmica Que eu falei pra vocês Com 113 mil votos Matheus vence Com 53% Davi fica na vice Com 39% E a Isabelle 8% Esse é o tipo De enquete aqui Que é pra você Ficar atento E votar Lá no G Show Porque pode ser Que o Matheus ganhe O programa Ué Até amanhã Tem muita água Pra rolar Debaixo dessa ponte Pode ser Que ele tenha Uma vantagem E por isso Tem que parar Só de comentar E também votar Lá na votação Oficial Que acontece No G Show Ok E saiu o votalhada Também Veja só No votalhada A gente tem o Davi Ganhando em todas As plataformas Nos sites Com 68% Versos 22 do Matheus E 9 da Isabelle No Twitter Também com 60% Contra 20 da Isabelle E 19 do Matheus No Tutubes Davi ganha com 77 Contra 14 do Matheus E 7 da Isabelle E no Telegram Davi também ganha com 50 Contra 20 do Matheus E 19 da Isabelle Tá Nós temos 1 milhão de votos Concentrados nos sites E na média ponderada Davi 70% Ganhando o programa Matheus em segundo Com 19 Isabelle em terceiro Com 10 Total de 2 milhões 422 mil votos Davi campeão Como a gente tá vendo aí E na evolução Dos dados Das enquete Veja só Davi começou com 70 Permanece com 70 Matheus começou com 16 Subiu pra 19 E a Isabelle Começou com 12 E caiu pra 10 Aí Certo Portanto A gente tem aí Esse panorama geral Na evolução E em todas as enquetes Tá votando? Tá votando em quem? Hã? Comenta Deixa o seu like Compartilha E me diga aqui no espaço De comentários do Borinha Tá bom? Você tem que comentar E votar Galera Não adianta só comentar Comenta e vota Tá bom? Então depois Ai Mas Davi perdeu É porque você não votou Pô Vai lá dar seu voto Pro CPF nele Já deu seu voto Pro CPF nele? Vai lá você que gosta Do Davi Puta pra nós aqui Se você já deu seu voto Pro CPF no Davi Olha Temos uma informação Gente Mais uma informação Gente vindo direto Da casa Deixa eu ver De que que é Que a Isabela Mandou aqui pra nós Teve uma treta Agora tá Lá na casa Isabela tá acabando De avisar pra gente aqui Teve uma treta Lá na casa do BBB Agora tá Nesse exato momento aqui Que a gente tá ao vivo Vamos entender Que treta é essa aqui Porque parece que o bicho pegou Entre o Davi E a Isabelle Parece De novo Vamos ver aqui É Foi lá no Quarto Fadas Foi lá no Quarto Fadas Vou trazer pra vocês Na sequência Mas o João Pereira Boa tarde Davi campeão Pra cima Chama Disse o João Pereira Pois é João Tem que chamar mesmo Menino Vamos de notícia urgente Então Vamos lá Roda o vinheta Ô plantão Prantão Chama o plantão Chama o plantão Parece que teve mais uma briga feia Lá entre o Davi E a Isabelle Tá Vamos as informações Olha só Discussão entre Davi e Isabelle Lá na casa Davi não gostou De uma brincadeira Feita por Isabelle E eles discutiram Pela segunda vez Nessa segunda Eita reta final Quente Isabelle Sempre que vou dar um abraço No Matheus Eu vou dar um abraço No Davi E ele me rejeita Aí o Davi Nada a ver isso Por que você tá falando isso Aí o Isabelle Não sei Sempre que quero te dar um abraço Depois você não quer E aí o Davi Por que você tocou nesse assunto Aí Isabelle Porque naquele dia Eu brinquei com você também assim Eu quero te abraçar Eu quero te abraçar Te dar um abraço Depois Disse ela Foi aí que a discussão começou Aí o Davi virou e falou Bem assim Nada a ver Isabelle Eu tô de barriga cheia Aí Isabelle Tá bom Desculpa Depois eu te dou Aí o Davi Exatamente Você tem que retirar a palavra Que você falou Aí Isabelle Não foi pra te ofender Desculpa Aí o Davi Não tem nada a ver Essa brincadeira aí Essa questão aí Essa brincadeira de vocês dois Eu que fiz a ponte Aí Isabelle Tá bom Desculpa Aí o Matheus A gente tá de frescura Davi Aí o Davi Eu brinco contigo Com esse negócio De vocês serem amigões Não tem maldade Quero vocês muito bem Aí o Matheus falando Aí o Davi Essas paradas Eu não ligo não Disse ele ali Aí ele diz Eu não ligo pra essas paradas não A Isabelle é coisa de irmão Mas me lembra Essa música Matheus Aí o Davi Ela fugiu do assunto Aí a Isabelle Não Já foi resolvido Eu acho Aí o Davi Você cortou ele falando Aí a Isabelle A gente tá num momento tão legal Aí o Davi Aí o Davi Tem que ser sincera Falar Ô Matheus Não precisa mais falar desse assunto Não é pra cortar a pessoa Aí a Isabelle Eu quero só lembrar da música Davi Aí o Davi Eu sei Mas tem que ser sincera E falar Aí o Matheus Ó Eu admiro muito a amizade de vocês Vocês são maravilhosos E tem que seguir assim Aí o Davi Ela botou um assunto No meio do nada Meio nada a ver No caso A Isabelle Cara A gente tava brincando Davi Um momento de descontração Aí o Davi Tem várias brincadeiras Que eu faço com você E você não gosta Cara Aí a Isabelle Tá bom Eu lhe peço desculpas Aí o Davi Ah tá bom Exatamente Quando eu faço uma brincadeira Que você não gosta Você fala o que pra mim Tudo bem Tudo bem Aí o Davi É Você mandar eu parar Aí entra a questão do respeito A Isabelle Eu tô te pedindo desculpas Aí o Davi Exatamente Aí entra a questão do respeito Entendeu Quando eu brinco com você Alguma coisa que você não gosta Eu respeito Aí a Isabelle Tudo bem Davi Nós estamos brincando normal E o Davi Tudo bem Eu não gostei da palavra Que você utilizou na brincadeira E aí a Isabelle Tudo bem Tudo bem Aí o Matheus Bom Vamos ajeitar Gente mas é engraçado Que o Davi Parece que ele não escuta A Isabelle pediu desculpas 500 vezes 280 vezes Ela pedindo desculpas E o Davi Continua Falando como se Né Fosse uma Uma rádio Rádio Davi Essa é a parte chata do Davi Eu vou Isso aí me desculpa galera Chato Chato Né Chato Mas também né Ele tem o direito dele De ficar chateado com a brincadeira Claro Tem a menor sombra de dúvidas Mas Pô Nessa altura do campeonato O povo vai brigar Agora Não vai tirar o prêmio dele Tá gente Tá falando de uma situação Eu sempre julgo a situação Já falei isso pra vocês Tá Mas pô Ela pediu 15 vezes Desculpa Pô Mas tudo bem É isso Se inscreva no canal E me diz o que você achou Dessa treta aí O pessoal tá falando Que o Davi Tá querendo queimar a Isa Ô gente Vocês acham Eu vi aqui nos comentários O pessoal falando O Davi tá querendo É queimar a Isa Ele quer queimar a Isa Por quê? Ah Porque tá na final né Ele não quer perder Ah Será que foi isso? Eu não vejo dessa forma não Eu só vejo o Davi Sendo chato mesmo É diferente Evelyn Percebi no discurso Ih Evelyn Você mandou o azulzinho né mulher Deixa eu catar aqui Deixa eu recuperar aqui É Percebi no discurso Pra ficar Só o Davi falou de jogo É verdade O Davi é muito bom de discurso Tá João Pereira Boa tarde Davi campeão Pra cima Chama Ludmila Castanha Beijo Antônio Oliveira Beijo É isso aí Beijo Monserrat Monserrat que gastou uma grana Com nós aí Beijo Monserrat Mulher maravilhosa Deixa o like aí galera Quero saber a opinião de vocês Sobre essa treta Viu Não esquece o like não Tá Ajuda muito aqui na divulgação Da nossa live Legal Olha Você que assistiu o nosso Bora comentar do começo ao fim Muito obrigado pelo carinho Macetamos a audiência 12 mil pessoas aqui acompanhando a gente Que delícia Que delícia Vocês são maravilhosos E maravilhosos Tem plantão hoje Vou conversar com o Schwenk e com a Bárbara Mas a fila tá criada Você já vai ser automaticamente redirecionado Eu te encontro às 18 horas No Central Splash No canal de Splash Wall Tá bom Acho que vai tá eu e a Kerline E o Chico Barney Tá A Monserrat mandando mais um dinheiro pra nós aí Vamos ver o que ela falou O que colocaram Eugênia Meu falecido pai Ô meu amor Seu pai se chamava Eugênio Ah fiquei assustado Então tá bom Desculpa aí Eu não sabia Também que Eugênia É diferente de Eugênio Mas eu entendi Que te fez uma Te deu uma relação aí Tem que pesquisar Monserrat Nem eu sei direito Por isso que eu não te dei a resposta Agora falando sério Tem que pesquisar Porque tem a ver com uma questão De 1800 e lá 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 Questão de gênero Questão de Sabe A pessoa ser pura Um negócio assim Tá É isso Vai lá assistir a live da Junogueira Também quem quiser assistir Joga o pandinha Joga o pandinha Lá na live da Jun Tá bom Beijo meus amores Obrigado pelo carinho Tchau 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 Tchau